Amigo do A! Amigo do B! IAB! 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 Jairo passa para Fedato, que cruza para Hidalgo. Krieger, Pachequinho, vai para Miltinho, sai em disparada. Deixa para Doelho, que cruza na ponta direita para Bequinha. Aladim recebe e passa para Lila, que cruza na área para Alex de Cabeça. É gol do coxa! Um novo presente para a cidade de Curitiba. Um ícone capaz de criar uma nova inserção urbana no alto da glória do campeão brasileiro. O Curitiba Football Club. Um exemplo de arquitetura autossustentável, técnico construtivamente econômico, para não se tornar mais um sonho inviável. Tudo isso, embalado em uma estética contemporânea. Arrojada, mas com muita personalidade. Remedendo aos símbolos sagrados da nação alviverde, como o alto da glória, a camisa jogadeira, a bandeira listrada e o mascote vovô. Não apenas mais um estádio bonito, mas o nosso estádio. Único e com alma guerreira. Um estádio coberto para abrigar 40 mil torcedores, sanitários, praça de alimentação, restaurante com vista panorâmica do campo e lojas de conveniência com muito conforto. Garagem coberta para 3 mil carros. Centro de convenções de 7.500 metros quadrados. Capacidade para abrigar 45 mil espectadores em até 3 shows simultâneos. Centro de entretenimento e estádio virtual para o torcedor acompanhar os jogos fora de Curitiba com a vibração deste império alviverde. Funcionalmente equipado com espaços e facilidades, se tornando assim o melhor estádio do Brasil. Bem-vindo ao Curitiba Football Center. O novo Couto Pereira. Marca Football Center. Marca小ação. Marcaosas. Legenda Adriana Zanotto